Num planeta distante, existia uma fortaleza sombria Até que uma força mortífera rasgou os céus e desceu sobre a fortaleza Apesar de ter ficado em ruínas, porém a esquina desse local existe um artefato com um poder inacreditável Qual seria? Uma arma capaz de matar o passado Clique 8 Ao longo do tempo a fortaleza foi reconstruída E existe alguns que escutaram a lenda arriscando tudo por uma nova oportunidade Olha! Está tudo de 12 na mão Para alcançar seu objetivo e apagar o que já foi feito O que eles devem Galera! Jogo gráxido do PS4 Para sempre! Chegou lá, baixou! Entra no Google! Vamos lá em! Jogar! Olha! Já começa logo assim! Ah! Tem que escolher né! Veio a coordenada! Piloto! Soldado! Galera! Vou com o soldado! Eu sou soldado! E agora? Não! 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 Vamos lá! Chegou um grátis de PS4 hein galera! Chega lá! Abaixa! É de vocês hein! E aí eu saí do jogo! Vamos lá galera! Jogando grátis aí no PS4 aí hein! Ó! Vamos do soldado! Ah! Cara! Eu acho que eu voltei! Não era para voltar! Acho que tem que ir para frente aqui! Espera aí! Vamos lançar a lotrona aqui! Ih! Espera aí! Não pode passar! Por que? Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Alto lá! Saudado! Antes de descer! Sugiro que você aprenda a sobreviver no... 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 Pal... Palabirinto! Manoel! O ganho dos corredores do conhecimento! Vou procurar... Manoel! Beleza! O corredor do conhecimento ficou à esquerda! Tem que ir para cá? Fechado cara! Então tem que ir para ali! Tô caí! Ai! Vamos aqui né então! Esperando! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver aqui! Mais cheiro aqui! Vamos lá! Corredores do conhecimento! Estou indo nos livros! Vamos lá! O que é isso aqui? Tem que ir para frente! Ó! Jovem Valente! Aproximo-se e aperte X para falar! Beleza! Peraí! Estou Emanuel! Atente para as minhas palavras e eu lhe mostrei como sobreviver a esse labirinto amaldiçoado! Lá estava outro homem naquela hora! Passe pela porta para começar seus ensinamentos! Beleza! Vamos lá! Aqui é a porta! Tente virar estas mesmas ao chutar estes barris com X! Estas mesmas! Estas mesmas! isso libera sua raiva olha Olha! Tem mais barril pra cá? Prevam tudo! Prevam tudo! Prevam tudo! Pronto! Não posso passar de fase não? Pronto agora! Esta é a lição mais importante Você pode dar uma cambalhosa apertando o L1 em uma direção Beleza! Peraí! Vamos lá! Olha! Olha! Já era! Bom trabalho! E agora? A proximidade está beirada pela PES L1 enquanto se mover para atravessar o L1 Olha! Show! Tá bom! Já vi! Pulei! Já era! Olha! A porta está aberta! A porta está aberta! Mas você... Escolha o momento certo! É! 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 A cambalhosa A cambalhosa é a primeira é a melhor forma de evitar a morte e uma troca de tiros Mas as vezes o número de balas pode ser... Amassalador! Peraí! Vamo'lá! Por exemplo, não há como se esquivar disso, mas há uma forma de liberar o caminho, são os chamados apagões, luz para apagar todos os projéteis. Opa, excelente, opa, ligado, vamos lá, quer bantua, quer bantua, não quer bantua, morra ou quer bantua? Agora, você sabe o básico não, acha que você merece uma recompensa, uma arma digna dos seus status de experiência, vamos lá, pode abrir, pode, vem aqui, use R para mirar e R1 para atirar, consegue, guardar, escolher, vamos ver aqui, agora, Ah, sangue frio, você é realmente implacável, as aulas seguintes serão próprias de tidos de verdade, caralho, isso não era tido de verdade não, espera aí, vamos lá, recarregar, como é que recarrega? Quero recarregar, cara de concha O choteu emplacável, velho, ó Carregou O choteu foi insano aqui, hein Já era Já era Estou morrendo, velho, que dito Correu Peguei ali um apagão O choteu foi insano O choteu foi insano O choteu foi insano O choteu foi insano Chefeu foi insano Já era O choteu foi insano Agora vou quebrar tudo aqui, pessoal Eu gosto de fazer as coisas e quebrar tudo depois Galera, tá aí Jogo Brax com PS4 Quem gosta desse estilo de jogo aqui, galera É excelente, valeu Vai lá, baixa, joga É de vocês Valeu, galera, até a próxima Fui